Galo, 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 Galo Como você viu aí, segundo jogo, mais uma derrota, o momento do Galo não é bom no campeonato, mas como você viu o jogo aqui? É, o momento é que você falou, o momento não é bom, mas o resultado podia ter sido outro também. Então foi um jogo muito igual, muito disputado, o Ceará está naquele momento iluminado e a gente tem que respeitar também. Então, o Atlético vai voltar a ser o que é, eu tenho certeza disso, eu conheço bem o Atlético. Nós precisamos estar juntos novamente, estou observando bem o time, existe qualidade técnica para o time ser vencedor. Então vamos aguardar algumas coisas, estou observando e vamos tomar atitude. Levi, você já está há dois jogos, essa é a sua quinta volta ao Atlético e já deu para perceber onde é que é o ponto fraco do time? Não, eu realmente não estou olhando só o ponto fraco, estou olhando pontos fortes também, que aliás são muitos. O time está em uma boa pontuação ainda, fez um campeonato regular e com uma boa pontuação e é um time bem treinado e respeitado por todos. Então tem bons jogadores, entende? Acontece que perdeu o fôlego agora no final devido a alguns problemas. E isso é que nós temos que detectar o que está acontecendo. Então espero conhecer melhor o elenco para tomar as atitudes e o time vai ter que reagir bem rápido. A nova pista, Levi, de quais problemas seriam esses para deixar o time com esse desempenho tão abaixo do esperado e exatamente nesse momento de reta final de brasileiro, de definição das vagas para libertadores? São vários, mas a gente que trabalha no futebol há, sei lá, 50 anos, nunca sabe exatamente o que é. Se não, a gente nunca ia errar. Você já sabe qual é o problema, você ia direto em cima. Então são muitas coisas que acontecem num clube de futebol. Então você tem que ter a tranquilidade para tomar decisões pela sua cabeça. Você vai cometer erros também, mas as coisas certas que você já fez também durante a sua carreira podem projetá-lo também a grandes resultados. Você falava, Levi, na sua chegada, que queria unir o grupo nessa reta final do campeonato. Era pouco tempo também para um trabalho mesmo, já pensando na próxima temporada, mas unir o grupo. Além disso, vai precisar de algo mais? Você conhecendo agora esses jogadores do Atlético, faltam alguns jogos e o Galo nessa luta pela Libertadores? Então, porque na verdade, o tempo é curto, mas você tem um objetivo muito interessante, que é a classificação da Libertadores. Então o time vai ficar legal. É bom para todo mundo. Para a comissão técnica, para os atletas, para a torcida, para a diretoria. É bom para todo mundo. Então é por isso que eu falo para os torcedores. A gente não pode desistir. A gente tem o time. O resultado de hoje, por exemplo, podia ser qualquer um. A bola não está entrando. Estamos ainda aquém do que podemos oferecer com esse elenco. E também alguns jogadores eu nem conheço muito bem. Então ainda temos algumas coisas. São seis ou sete jogos faltando. O Atlético pode dar uma virada e pode sim conseguir a classificação. Por que não? Eu acredito muito. Olha, eu sou o cara que menos duvido do Atlético, porque as coisas que nós já conseguimos aqui são quase que inacreditáveis. Então, eu estou me agarrando com os jogadores. Estou falando com eles diariamente. Espero que os atleticanos se unam mais uma vez para a gente sair dessa situação. Levi, voltando para o jogo de hoje contra o Ceará, qual foi o principal fator que o Atlético Mineiro perdeu para o Ceará? Eu acho que foi a finalização. Porque durante o jogo, o empenho dos jogadores, situações para marcar e tal, achei que ficou muito parecido o jogo. Seria um empate assim, mas isso é engraça. Mas houve um empenho muito grande também. A torcida do Ceará também é muito interessante, participando a cada momento. É aquela história, o momento de brilho é o do Ceará. É o momento de brilho, assim. Está todo mundo jogando junto. Então, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Achei que nós tivemos até alguns bons momentos durante o jogo. Depois tivemos a contusão do Luan, por exemplo. Mas eu fiz as três. Isso vai acontecer quase que em todos os jogos, três substituições, para observar melhor um pouquinho e para saber o que a gente pode fazer para deixar o time melhor. O Levi, a última semana foi de protestos. Primeiro foi na sede e depois lá no CT. Você falou aí que a torcida tem que unir agora nessa reta final. Como você viu tudo isso? Você que é muito experiente no futebol, conhece a história do Galo, sabe como é o torcedor atleticano? Então, é por isso. Eu passei várias fases de protestos. O que o torcedor pode fazer? Ele só pode torcer. Então, ele fica apavorado. Ele quer que a gente tome alguma providência. Ele quer tomar decisão. Ele quer mandar alguém embora. É o diretor, é o presidente, é o técnico, são os jogadores. Ele quer ver alguma atitude, que é, diga-se de passagem, o que nós deveríamos fazer com o nosso governo. Até aproveito para mandar um recado para os torcedores, porque, na verdade, nós temos coisas muito mais importantes, inclusive, do que no futebol, gente. Nós temos a educação do nosso povo. É isso sim. Vamos cuidar um pouquinho melhor dos nossos políticos, né? Mas nós amamos o futebol também. A gente se envolve muito com o futebol. É como se fosse uma religião. Então, eu acho que há, sim, uma abertura para protesto, mas tudo tem que ser feito também dentro de uma condição, com a educação, sei lá. Agora, como é que você vai fazer um protesto com a educação? É difícil. Então, fica um clima, assim, um pouco pesado. Mas eu conheço bem a torcida. Se o jogador se empenha 100% com a camisa do Atlético, eles jogam juntos com a gente. Então, isso eu tenho procurado comunicar com os jogadores também. Não foi falta de empenho, isso eles perceberam. É falta de desempenho. Então, vamos tentar da nossa parte também, chamar a torcida novamente com bons jogos. Cabo, cabo! Cabo, cabo!